Fala aí galerinha, aqui é o Beguinho Gummy BL Hoje eu vou fazer um gameplay do Counter Strike 1.6 Pronto, estamos aqui Depois aqui nós vem pra nós conectar no servidor Nós cliquei em fim de service Aqui vai aparecer o acho, ou então aqui sei lá Aí você clica em favoritos, add serve Aí você vai pegar... Eu vou deixar um servidor lá na descrição do vídeo E você pega, copia, deixa no bloco notes Salva lá, copia e cola aqui e aperta ok Aí aqui vai aparecer isso, você clica uma vez e conecte Só que vai demorar um pouco o seu Pra carregar mapa, pessoa, essas coisas Pronto, aqui nós já estamos Aqui vamos escolher CCT, que é polícia E terrorista, que é bandido Vou escrever terrorista Tá, escrevi, já tá jogando Reflex Que eu vou escolher essa arma, que eu gosto muito de jogar com ela Bom, você tem que olhar pro lado, viu, toda hora Pô, se eu vou jogar não Eu gosto de morrer aqui Pronto Agora vamos jogar Aqui não Não Tá vendo, você não pode ficar muito de cá Porque é meio chato Olha, eu matei Olha, ele soltou uma bomba aqui de gás Mas não me atrapalhou Olha, sempre você olhar pra trás Pro lado, pro outro E se você apertar SHIFT Ele vai andar sem fazer som Pronto Nossa, ele me matou Pronto, só foi isso aí galera Valeu, se inscrevam aí no meu canal Que é bem E valeu E valeu